Utilize um banco para apoiar os pés e elevar as pernas. Essa posição da Anka é a ideal para fazer com que os músculos do pavimento pélvico relaxem e a evacuação aconteça de maneira mais natural. Tente respirar profundamente durante a evacuação. Essas respirações alteram a pressão intra-abdominal e ativam o sistema parasimpático, que são dois fatores importantes para acontecer a evacuação. Ainda sobreposição, com os pés apoiados, tente fazer inclinações tanto para frente quanto para trás do tronco, porque essa inclinação vai fazer com que a pressão intra-abdominal também altere e facilite a evacuação. A evacuação depende de uma série de processos neuromusculares. E quando ignoramos a vontade de evacuar, esses processos acabam por, repetidamente, nós acabamos por destreinar ou dessensibilizar toda a fisiologia da evacuação. E ela acaba por se alterar. . . . . . Tchau.